Meu Deus, que tempo feio, hein? Olha, o bom que parou de chover agora, porque a chuva deu uma trégua, mas que dia feio, gente, eu não gosto de chuva. Sinceramente, eu prefiro mil vezes o sol. Parece que chuva dá depressão, assim, a gente fica... É... Oi, morena! Tudo bem? Deixa eu te dar uma foto com você, morena, assim. Tá acontecendo umas coisas na minha vida, porque você sabe, né? A Vivi, o Cauã, tá meio que assim, e eu tô com medo dela voltar, entendeu? Tipo, deles voltarem e acontecer tudo de novo. E ele veio e quebrou a minha cama. Você acredita que ele quebrou a minha cama? É... Ele vai apagar a outra, ele vai apagar a outra cama pra mim, tá nem aí. Nem que eu vou lá na casa dele. Mas assim, eu tava pensando assim, eu sei que o amor é lindo, que todo mundo merece uma segunda chance, né? Tipo, eu sei que o amor é lindo, que... Né, morena, você sabe que eu tô apaixonada, né? Você lembra que ele veio aqui em casa, aquele piscineiro bonito, gatão? Morena! Presta atenção no que eu tô falando, meu! Então, aquele piscineiro bonitão, é, ele mesmo, sabe? Fui até pra lá, sabe, você sabe que eu fiquei um tempo fora, né? Mas tá bom, voltando. A Vivi, o Cauã, eu não sei. Eu acho que eu errei, sabe? Na questão de ter, né? Você entende. E eu acho que eu vou tentar, sei lá, fazer alguma coisa pra me redimir. Mas eu não sei o quê. Tem alguma ideia? Você não fala, né? Foi mal. É... E que tal eu armar o encontro? Não? Não, não. É ruim, na verdade. Ruim, 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 ruim. Morena, eu acho que eu já sei. E eu também sei a pessoa que vai me ajudar. Ai, obrigada. Ó, você é maravilhosa, tá? Se você não fosse cachorro, você daria uma ótima psicóloga, tá bom? Eu vou lá falar com a Vivi. Ô, Vivi. Você é Vivi? Vivi? Vivi, tá... Tá... Não. Vivi? Oi. Ô, eu queria falar com você. Pode falar. Pode falar? Uhum. Tem certeza. O que você tá fazendo? Nada. Nada? Tá. Eu queria ver se dava pra gente ir pro Luan agora. Pra eu pular? Ah, mas eu quero... É, eu queria falar com ele. Aí, tá a chuva, aproveitar que a chuva parou um pouquinho, vamos lá. Mas, sabe, a gente vê ali praticamente todos os dias. É, eu sei, mas... Vamos lá, só um pouquinho, aproveita pra eu te ver. Estamos trocados dentro de casa. Ah, você tem razão, ele passa a dark inteira dentro de casa. Uhum. Um pouquinho só? É, só um pouquinho. Eu vou pegar o meu chinelo e vou pegar a minha bolsa. Quer a sua também? Uhum. Então tá bom. Vou colocar a água na tela dele. Vai dar certo, vai dar certo. Será que eles estão em casa? Não sei, você não mandou mensagem? Não. Mas eles nunca saem de casa, né? Eles estão em casa, não. Eles estão em casa, por favor. Por favor, por favor. Pra eu, antes que eles, né? Os bolsos aí, né? De casa. É Luan. Olha. É, parece que não gostou que a gente veio, não. Luan. E aí, tudo bem? E aí, bom? Tudo bem. Entra. A gente veio fazer uma visitinha. Visita. É, a gente tava passando. Na verdade, a gente tava lá em casa. Daí eu falei assim, por que não visitar lá a Duda? É, é porque. Os dias juvosos, assim, sem nada pra fazer, né, Vivian? É, eu também não entendi por que ela ia fazer. Toma um cafezinho. Toma um cafezinho. Quer um cafezinho? Eu quero. Quer? Mostra lá seus filhos pra Vivian? Né, Vivian? É. Vai lá, Duda. Vai. Cuidado com o meu livre, tá? O que é livre? Meu livre, pô. Ah tá, deixa eu falar com você. Eu preciso falar com você. Diga. É, coisinhas doentes, né? Deixa eu falar com você. Na verdade, eu preciso de um jogador. Já sei, já conheci, já, já sei. Por que eu não te levo pra balneário? Não, até que não seria uma ideia. Mas não, não, não. Quem sabe aí, né? Não, não, não. Acabei de voltar. É, tá vendo? Ah, não, não. Me deixa. Fazer café mesmo? Não, não. Não, não. É, é sério. Eu preciso que você mande uma mensagem pro Cauã. Que eu mande mensagem pro Cauã, Vitória. É. Pra fazer o quê? É, pra ele vir aqui. Ah, pra, só pra vir aqui, né? É, na verdade, é porque... Aconheceu. Tem aquele negócio lá que eu quero ver a cama e tal. E eu queria ver se eu consigo deixar os dois sozinhos. Porque eles querem um momento sozinhos, né? E, querendo ou não, passei um tempo lá em balneário. E eu, todo mundo merece uma segunda chance. E eu resolvi dar a segunda chance pro Cauã. Você vai mandar mensagem? Eu não acredito. Ai, já sei demais. Cara, é por isso que eu falo. Cauã. Cauã. Manda um áudio aqui pro meu parceiro, né? Viu? Coloca aqui em casa, pô. Bora jogar um videogame, tá ligado? Vamos, sei lá, fazer alguma... Vamos fazer alguma coisa aqui de homem, né? De homem e tal. Jogar um videogame, jogar bola, não sei. Fazer alguma coisa. Cola aí, pô. Cola aqui em casa aqui agora. Vai. Eu acho que... Vai. Ai, demorou demais. Tá, agora vamos esperar eles, tá? Eu espero que dê tudo certo. Não, mas é como muito natural. Parece que eu vou fazer de cima aqui, só. Agora que o Cauã vai chegar. Demora. Não sei, gente, mas... Claro, mas ele não é. É que ele... Travessou no caminho, sei lá. Ah, atravessou no caminho. Espero que o meu plano dê certo. Então, a gente tem que arrumar um jeito de tirar a Duda de lá e colocar o Cauã lá no quarto. E trancar os dois e... Tcharam! Pode falar. Boa ideia. Vamos fazer isso pra você reconciliar um pouquinho, né? Porque eu acho que você tava até pegando pesado com eles. É, eu acho que você tava pegando pesado com eles. Eu nunca tô errada, né? Mas dessa vez eu não tava certa. Entendeu? Então, eu acho que ele deve estar chegando. Enquanto isso, olha o café. Eu posso chamar a Duda pra... É, de café. É, de café. Né? É, verdade. Na hora que ele tocar a campainha, você já chama. É? Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, já deu certo, né? Pensamento positivo já deu certo. Mas o Cauã tá demorando, hein? É, mãe. Chama a Duda, chama a Duda, chama a Duda, chama a Duda, chama a Duda. Ai. Para, para de bater, vai, vai. Vai, vai. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra aí. Fora de portacomunha. Olha a camisa, né? Jornalista do Nets, gostou, Duran? Ô. Pera aí, eu tenho uma camisa igual a essa? Tem? Tem. Tinha, né? Essa é a minha? Não, é minha. O que eu uso? Como assim? Também, ele não pegou a minha, não. Como foi que ele pegou? Não sei. A gente mora no Cátio. Tá, depois vai. Tá. É... Meu brother, pô. Eu ia... Ô, deixa eu falar. Deu bem no computador do Lone, só você saber arrumar. Só você, mano. O computador é ali. Mas eu nem sei mexer no computador direito. Não, tu sabe, mas fazia live, pô. Eu clico o botão e fico falando com a câmera. É, né? Eu entendi. Que coisa é! É... Olha o computador aí. Tchau. Vai, trancar logo, trancar. Ai, meu Deus. Foi. Meu Deus. Troquei os dois. Tranquilo. Tão trancada aí. Vai, gente. Eu tô correndo. Eu tô mais gênia. Não, não tô. Agora que eu tô assassinada aqui, o que que tá acontecendo. Não sei. Não sei. Tchau, tchau. Oi? Ei. Ah, nós trancamos você. Vocês não estavam reclamando que tava sem tempo junto? Aí, ó. Tome. Quer que eu fecho aqui, pra vocês terem privacidade? A gente tá falando, eu vou ver. Eita, que... É o casal linda, né? Tão combinando ele. Um é o oncinho e o outro é... De preto e preto. De preto e preto. Né? Combinando? É. Ó, a oncinha. É. Apesar de ele ter quebrado a minha cama. Né? Você vai pagar ainda, tá? Não, esse aqui também. Não, irmão, esse daí é melhor que ela... Não precisavam, né? Ter falado isso, né? Ó, eu vou contar pra minha mãe, tá? Mas tá bom. Depois você me agradece. Aproveita. Mas não, aproveita muito, né? É, porque essa cama aí, ela é nova, né? Não precisa eu ser isso. Enfim, não precisava ter falado isso também, né? Mas enfim, né, meu bem? Ai, cara. Falei, eu sei noção. Parece que eles estão tão felizes, olha lá. Juiz, juiz. Olha lá. Camisa 7, Durã. Ele vai ficar feliz durante aí. Durante isso aí. Né? Tô rindo com respeito. Tô rindo. Olha, cara... Um beijinho. Ó, aí, ó. Conversar. Ele tem que... Isso, né? Nossa, eu achei que... Depois eles não me agradecem. Eles se... Olha lá, olha lá, olha lá. Depois a gente me agradece, tá? Tá. Beijo, tô indo. É, não. É, aqui, ó. Eu tô me sentindo até mais leve, sabe? Mas... Meu bem, se alguém tivesse feito isso... Meu bem, se fosse com a gente. Alguém tivesse feito isso quando nós era, né? No começo. Ah, aí tinha sido legal também. Cara, mas ó, eu tirei um peso das minhas costas, ó. Cara... O amor é lindo. Ele tá de boa, irmã, né, papai? Valeu, viu, amiga? Cafézinho, cafézinho. Tu é o amigo. Cara, o cafézinho, irmão. Ó, o cafézinho enquanto ele escalar. Ai, café. Isso tudo sabe o que me deu? Hum. Saudade do Joãozinho. Ó, 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 ó. Tá bom, tá bom. Vamos, 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 vamos. Eu tô. Mas não tomar café, aí. Apesar de que ele fez isso com saudade, né? Você sabe que ele vai ser pai, né? Não, eu sei comentários pro João. Tá bom, vou tomar um café. O que eu tô aqui. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.